TIA TIA KILÉ OMER KILÉ HAHA TIA TIA Oielt BATAKA! Vete novas džungle, coho chapa Mala online de cá ví, do conselho chataba K hé, ši, devo, che, naopá Mui li pocunho sejam. Pôde a zumbulá PULCADE! Tam estão os salários de grandes Rodinove a virke, com a me Nenechate v tom eu, porque vocês seadian Ví sujo e dávv-me, já se empolgad PULCADE! Ines, imenzes, ultimídos Por favor, a a gente seegan��의 A a gente sega, ou seja, porque você está Beleza, grita, louca, stronger. É que tuоротes não tem que ficar mais no rosto. De-lheir que era o meu yaşa em sua vida, eu vou acabar com os braços. Vou ficar com os direitos. Eu sei que não sou minha vida, é um нашimento ou minha vida. Vou ficar na tua vida, não tem uma calma sobre a minha vida. Eu sei que agora vai começar. Vou viver no meu, eu sei que você está em casa, não vai ficar aqui. Vou ficar me fora. Eu sei que estou chegando. Eu sei que estou novas. Tudo é o outro a bama. Eu sei que estou me agora. Você tem que ficar em casa, Dizem-se, dizem-nu pravdu, já ti vidim do blitz, Jaka prdíbušelka, vám tem dola vít, Já vím, kurvídece, že duči hravit, Abyste na pús, abyste jíkane vše peníze, Abyste se skukali, saque se vám sučit sva, A máte dinecami, že jsi superman, Chelecíš do praxe. Já toto jsem zažíval, já toto jsem prožíval, Proto jsem v nedelalnici no spálka, Co to je za život? Dizem-si, kazí-se, hravit, to není život, Dizem-si, kazí-se, staví, nejděláte nic, jenom se jíte, Znám víte skup, a hned skrům líte, Pane bože, co jsou mate, nic, jenom pojebání zmatek, Nechce čistit ani masek, vidíte, přes sebou jenom se jméš, Kytáte svý pras, to nejsu kezky, Že já víc váma, tak si šukám začít holky, Ok, ok, ok … Ah, ah, Jer, ah … Jí élo, jí lé, jí lé, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí